E a gente quer fazer, aproveitar que a gente tá com a Mila, pra fazer um paralelo, né, do nosso 8 de janeiro com o 6 de janeiro americano e a CPI do Capitólio, né, Mila? Bom dia pra você. Bom dia, Vivi, bom dia, William, e a todo mundo que acompanha a gente. Pois é, muitos paralelos foram feitos desde o 8 de janeiro, né? Muita gente fez uma comparação sobre o que aconteceu aqui em 2021, o 6 de janeiro, e o que aconteceu aí no Brasil. Muitos jornalistas, especialistas, cientistas políticos apontaram semelhanças e diferenças, mas agora o que a gente tá vendo com essa potencial instalação da CPI é uma discussão muito grande sobre o que aconteceu depois do 6 de janeiro aqui e o que pode acontecer depois do 8 de janeiro aí no Brasil. E são análises um pouco alarmantes, viu? Justamente por causa de tudo que vocês vêm conversando e por causa da questão da desinformação das fake news de que a gente fala tanto. Então, vamos fazer um retrospecto do 8 de janeiro. No começo a gente teve aquela migração em massa de líderes, inclusive líderes conservadores pra Brasília, se solidarizando, falando que o mais importante era preservar a democracia. Parecia que tava todo mundo no mesmo tom. Foi muito parecido com o que aconteceu aqui. Logo depois, uma condenação de todos os lados, os republicanos tentando se distanciar daquele evento, dizendo que aquelas pessoas eram radicais, se distanciando até do Donald Trump. Mas assim como depois do 6 de janeiro, tudo voltou a ser uma bagunça depois. Tudo virou selvageria, ninguém mais fala nisso. Os fatos sumiram e o que ficou foi o radicalismo político, a polarização, exatamente como a gente viu aqui. Os fatos vieram em segundo lugar. O que prevaleceu foi a narrativa inventada, o trending topic, a hashtag, a fake news. Aqui foi aberto um comitê parecido com uma CPMI do 6 de janeiro, que trabalhou por 18 meses, encerrou os trabalhos agora em janeiro, e encerrou esses trabalhos com a recomendação de processar o presidente Donald Trump por responsabilidade nesses atos, por ter incitado a população nesses atos. Mandaram um relatório para o Departamento de Justiça, um relatório de mais de 800 páginas, foram feitas mais de mil entrevistas com pessoas que estavam lá no momento em que esses atos de 6 de janeiro aconteceram. Esse comitê coletou mais de um milhão de documentos, fez audiências que foram acompanhadas pelos Estados Unidos ao vivo na televisão e chegaram a essa conclusão unânima de que Trump coordenou a conspiração. O que aconteceu com Trump? Nada. Mais de mil pessoas foram indiciadas com Trump, por enquanto, nada. Essa semana mesmo, para você ter uma ideia, um grupo independente contratado pelo Trump para tentar achar evidências de fraude nas eleições, que foram a grande motivação desse 6 de janeiro, a grande desculpa, Joe Biden não é nosso presidente, Trump é que foi eleito, houve fraude. Ele contratou um segundo grupo independente que, mais uma vez, como o primeiro grupo, não encontrou absolutamente nenhuma evidência de fraude. Adianta alguma coisa? Não. Uma pesquisa da CNN mostrou, agora em março, que 63% dos republicanos que eles entrevistaram não acreditavam que o Joe Biden tinha vencido a eleição legitimamente, corretamente, ou seja, que havia fraude. Desses 63%, 48% admitiam que eles achavam isso com base em suspeitas, que eles sabiam que não tinha prova nenhuma. Como disse o ministro Silvio Almeida, né, Vivi? Às vezes é importante dizer o óbvio, né? O Silvio que, depois do episódio de ontem, então, envio toda a minha solidariedade para ele, para a Neia. O Silvio que nos lembra de assim, outro também, que dá para a gente acreditar que, talvez, saber, inteligência, gentileza, possam vencer essa batalha contra a fake news e contra essas bobagens, essas teorias da conspiração que a gente vê. Então, vamos seguir o conselho do Silvio e dizer o óbvio. O fato, bolsonaristas estavam acampados há semanas, meses ali, igualzinho aqui. A gente já via nas redes sociais tudo isso se desenhando. Ah, mas houve infiltração. Mesma narrativa que a gente ouviu aqui. A gente sabe que o que aconteceu foram planos de meses, anos, e são pessoas que se apresentaram no vídeo, tanto aí quanto aqui, falaram o que estavam fazendo, que tem uma história, né, um histórico de meses e anos engajados nesses movimentos, engajados nesses grupos. Ainda assim, a gente viu a prevalência dessa desinformação dizendo que agora essa loucura, que é culpa da esquerda, não faz nenhum sentido. Quando a gente olha para três segundos e analisa, né, a gente vê que não faz nenhum sentido. Mas a experiência que a gente teve aqui é que isso prevaleceu, por mais maluco que possa parecer. Então, o que a gente viu, por exemplo, essa semana, no editorial do Washington Post, foi essa quase recomendação para o governo brasileiro, com base no que se viu aqui, de ter essa enorme responsabilidade de lidar com essa desinformação. que a grande batalha não vai ser provar a culpa do Bolsonaro. A grande batalha não vai ser provar a culpa dessas pessoas. Assim como aqui, segundo essa expectativa e essa leitura do jornal Washington Post, a grande batalha vai ser saber informar a população com fatos e deixar as fantasias, as narrativas, as fake news em segundo plano. E essa, pelo que a gente viu aqui, é uma baita, um baita desafio. Não é fácil. Esse não indiciamento do Trump não é muito auspicioso para a gente, né, porque a participação do presidente Jair Bolsonaro nos atos terroristas de 8 de janeiro aqui foi muito mais simbólica, né, não teve participação direta. O Trump participou muito ativamente, né, estava perto do Capitólio, fez falas, fez todo tipo de provocação possível. Esse não indiciamento dele, a gente sempre olha os Estados Unidos para ver o que vai acontecer no Brasil, mais ou menos, né, mas esse não indiciamento não é muito auspicioso, né, aqui para o Brasil, de ver o presidente Jair Bolsonaro responsabilizado também aqui. Não é nada, não é nada, porque é exatamente isso. Se você, é tão claro, né, você vê, como você disse, ouve falas, ele direcionando as pessoas para o Capitólio, vamos até lá, acompanhando. Tem as gravações de vários momentos de assessores dele falando que você tem que ir com freio nisso, e ele não põe o freio, ele deixa aquilo correr solto. A conclusão do comitê, depois de toda essa pesquisa, você formar um comitê, você passar 18 meses pesquisando isso, levantando, e como eu disse, mais de mil pessoas foram indiciadas. O problema, William, é que sempre mora naquela coisa aqui na Justiça Americana, especialmente, da intenção. E como você prova intenção, né, é uma das coisas mais difíceis de se provar juridicamente, porque ele vai dizer, não, eu fiz, eu telefonei, mas não era essa a minha intenção, não era esse o meu intuito, eu estava falando de outra coisa. O Trump é o mestre em manipular isso, e você está certo. No caso do Bolsonaro, é ainda mais difícil. Então, o perigo de sequestrarem essa narrativa com teorias da conspiração, com fantasias, por mais absurdas que elas pareçam, é um perigo real. E eu acho muito interessante a mídia americana, após ter passado por isso aqui com o Trump, é apontar para isso no Brasil, dizer, atenção governantes brasileiros, atenção parlamentares, prestem atenção nisso, porque isso foi o que aconteceu aqui, e é muito possível que isso se repita aí. E aí E aí E aí